Hoje também, pessoal, é dia de cozinha aqui no Bom Demais com a Master Frios, que fica aí sempre sob o comando da Nayara Fernandes Passos, que vai nos ensinar aí uma receita deliciosa, até antecipei aí com a Tracy Oliveira, né? Uma trança de carne de sol cremosa, que leva inclusive queijo coalho. Uma delícia! E ó, por falar em Master Frios, roda o VT aí a vinheta! Rodou! Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento Master Frios. Muito bem! Olha, gente, todos os ingredientes utilizados hoje na nossa receita, levam aí esses materiais que você encontra lá na Master Frios, tá bom? Primeiramente, né? Bom dia pra você novamente, né? E hoje a gente vai aprender a fazer essa trança de carne de sol cremosa. Qual é o diferencial aí dessa receita sua? Conta aí pra gente. Nós cozinhamos a carne, tem o requeijão. Ela é uma massa que é versátil, tá tanto pra trança, como pra um pão recheado, como pra uma pizza. Aquela esfirrinha também serve pra... Aquela esfirrinha, só que a esfirra ela tem outra coisa, mas ela serve também. Então tá aí, é uma massa, como você bem disse aí, versátil. E agora esse recheio, eu fiquei curiosa em relação a esse recheio, viu? É uma carne de sol cremosa, o que é que vai dar essa cremosidade pra esse recheio? Conta aí pra gente. O requeijão, ela tem a cremosidade pra ela dar, nós não assa ela. Nós cozinhamos ela na panela de pressão pra ficar aqui, fica uma carne maravilhosa. Olha isso, gente. E é igual o frango, quando terminou de cozinhar, tirou a água, tampou a panela, sacudiu, já sai desse jeito. Você já não tem trabalho. Olha, eu amo, eu amei, né, na verdade, aprender aí essa dica. Eu aprendi, na verdade, no YouTube essa dica de diciar o frango. Sim. Explica direitinho pra quem ainda não conhece, que eu fui conhecer um dia desse, viu? Essa história de balançar a panela de pressão pra diciar o frango. Você pega, tira, escorre a água todinha, não pode ter água. Certo. Joga a carne de volta, tampa, ela vai pegar aquela pressãozinha porque ela ainda vai estar meio quente. Você sacode ela tanto por lado como pra cima. E aí quando não abrir, já fica desse jeito, é que eu não desfiei na mão de jeito nenhum. Tá aí, então sacode essa panela de pressão sem dó nem piedade, como a gente costuma dizer aqui no nosso Piauízão Vibrante, né? Sim. E aí você vai ter uma carne de sol toda desfiadinha, como essa aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, que ela preparou pra gente, ó. Carne de sol, então essa carne, ela não é frita, ela é cozida, viu, gente? Pra dar aquele sabor maior. Sim. Ó, vamos fazer o seguinte, enquanto você tá colocando aí já a cebola na panela, eu vou passar os ingredientes direitinho pro pessoal que tá acompanhando o Bom Demais. Pode ser assim? Pode ser. Então vai lá, olha, vai refogar aí a cebola e você vai precisar dos seguintes ingredientes. Olha só, 200 ml de água, meia colher de sopa de fermento biológico, um ovo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, um quarto de xícara de óleo, trigo até dar o ponto e uma gema, tá bom? E pro recheio, já que esse recheio aí, ele é todo diferentão, é um recheio cremoso, você vai precisar de tempero a gosto, um quilo e meio aí de carne de sol, dois copos de requeijão e meio quilo de queijo coalho. Agora eu fiquei curiosa com essa história desse tempero a gosto, menina, o que que você tempera essa carne de sol? Essa aqui eu não temperei nada, porque como é do Master Frio, ela já vem bem salgadinha, bem temperada, entendeu? Mas aqui, nesse momento, você pode colocar a cebola, o cheiro verde, eu esqueci do cheiro verde, porque aí tinha que ser nordestino, né? Sim, é verdade. Só foi um esquecimento. O cheiro verde dá aquela pitadinha, mais aquele gosto mais saboroso ainda, né? Pois é, pode colocar aqueles temperinhos secos, o alho, pra quem gosta, aí vai ser o seu gosto, por isso que tempera a gosto. Mas tem aquele temperinho pra dar todo aquele sabor e pra cremosidade também, porque o requeijão, ele vai ajudar mais. Ê, delícia! Aí, o que que você fez aí? Você colocou já a cebola, refogando com a manteiga. Qual é o próximo passo depois desse refogado? Refogar a carne, passar ela junto com a carne. Olha aí. E aí, quando ela estiver já bem no ponto, jogar o requeijão, não precisa bater ele nem nada. Certo. Porque aí que vai dar a cremosidade. Aí nós vamos já fazer a massa, que a massa tem um tempinho de descanso, de uns 20 minutos. E aí, essa carne, ela não pode, viu gente? Lembrando que essa carne não pode ficar frita, aquela carne seca. Ela tem que continuar aí, ó, com essa consistência mais molhadinha, né? Mais molhadinha. É só realmente pra incorporar o sabor da cebola e da manteiga, tá bom gente? É só um refogado mesmo, rapidinho. Aí logo em seguida nós entra com o requeijão e deixa a cremosidade. O negócio vai ficar bom, viu? Vai. Vai ficar bom. Já já eu volto aí pra cozinha pra te mostrar aí a finalização dessa nossa receita. Também vamos mostrar pra você hoje a massa, viu? Dessa trança que tem aí alguns segredinhos que já já a nossa chefe vai revelar. E olha gente, a Master Frios, ela está presente no nosso dia a dia com produtos e também mercearia e frios congelados ou resfriados. Sabe aquele frango inteiro ou cortes de frango, cortes especiais, carne bovina, suína, peixes, camarão ou até mesmo cordeiro? Olha, o mercado próximo da sua casa, com toda certeza compra lá a Master Frios e tem para lhe fornecer aí a qualidade dos nossos produtos, né? Produtos realmente incríveis. Nós estamos com uma grande novidade pra você que gosta aí de usar no seu dia a dia ou em suas receitas os melhores e mais saborosos produtos. A linha Produtos Aviação. É isso mesmo, viu? Com mais de 100 anos no mercado, os produtos Aviação agora são distribuídos em todo o estado do Piauí pela Master Frios. Parceria de sucesso que veio aí pra melhorar, né? Ainda mais o atendimento da Master Frios. Master Frios e Aviação distribuindo juntos qualidade e sabores para todo o nosso Piauizão. Nós temos uma excelente localização, venha nos fazer uma visita. Fica ali na rua 15 de novembro, 6189, no Lorival Parente, aqui na Zona Sul de Terezina. Você também pode nos chamar no WhatsApp, que é o 086-999-6500-25. Master Frios, há 14 anos, fornecendo qualidade para o nosso Piauizão. Bom demais, né? Pra nossa cozinha, porque nós estamos te ensinando a fazer uma trança deliciosa de carne de sol cremosa com queijo coalho. Hum, menina, esse negócio tá bom demais. E o cheirinho aqui nesse estúdio, ó, tá uma coisa de louco. Ela já tá, ó, bem cremosa. Aí você colocou a carne de sol, o que mais? O requeijão, refoguei ela todinha e eu já joguei o requeijão pra ficar bem cremosa. Hum, delícia. Então o nosso recheio já tá pronto. Nossa, o recheio já tá pronto. Agora então falta a massa, que tem também aí todo um segredinho em cima dessa massa. Até que ela é uma massa bem prática e rápida. Então vamos lá aprender. O fermento. Você colocou aí a água. A água. Qual é a temperatura da água? Natural mesmo. Água natural. Açúcar. Açúcar. O sal. Um ovo. Olha aí, vai só um ovo, viu gente? E é o ovo inteiro. E é um ovo inteiro e meia xírica de óleo. Tá aí, olha aí. É fácil, né? A massa até aqui... Ela é uma massa fácil. É uma massa fácil de fazer. Agora tem um segredinho aí da farinha de trigo. A farinha de trigo até o tal ponto é justamente isso. Por causa do... Porque ela vai ficar grudenta. E o ponto dela tem que ser desgrudando da mão, pra ficar macia. Certo. Na mão. Então enquanto não desgruda da mão, pode colocar a farinha aí à vontade, viu gente? Pode colocar a farinha. Vai colocando farinha. Só não pode colocar muito também, porque aí já passa do ponto. Já passa do ponto. Vai ficar seca. Tá aí, olha gente. É a massa esponjosa ela. Ó, e são ingredientes que a gente encontra com facilidade lá na Master Frios, viu gente? Sim. Olha aí. Mais farinha nessa nossa massa. Até o ponto sair aí... Até a farinha sair e desgrudar a massa, desgrudar da mão. Da mão. Né? Então tá aí, ó. Já já a gente volta então com a nossa receita. Ô Fernanda, enquanto você tá aí, trançando essa massa, me explica aí como foi que começou tudo na sua vida. Como foi que a Fernanda Cakes surgiu? A Fernanda Cakes surgiu em 2019, que esse mês faz cinco anos. Olha aí. Eu tinha o sonho muito de trabalhar em casa, porque eu tenho dois filhos, tinha só um, meu filho é autista, então tinha aquela necessidade de eu estar mais em casa. Fiz um curso no Senac, no Senai. Desse curso eu vim desenvolvendo minhas técnicas, vim me aprimorando, porque eu gosto muito de fazer curso e me aprimorar. Pra hoje eu ser a confeiteira que eu sou. Coisa boa, e aí você mexe também com panificação, né? Mexo. Com doce. Muito pouco, meu ramo mais é doce, mas eu conheço a panificação e aí agora eu tô tentando entrar no ramo também, já com os conhecimentos que eu tenho. Olha, inclusive essa massa ficou fantástica. Eu tava vendo você aqui, Fernanda, preparando essa trança, né? E aí, você vai ensinar pra gente, ensina pra gente direitinho como é que faz então pra fazer esse trançado, que não é difícil, viu, gente? Olha, eu deixei arduar massa. É só prestar bem atenção. Atenção aí que ela vai te dar a dica direitinho de como você vai trançar essa massa pra fazer essa nossa receita de hoje. Diz aí, Fernanda. Aqui foi a massa que nós fizemos, ela não tá descansada. Aqui foi a que eu fiz na hora que eu cheguei. Olha a diferença, olha. Cresceu bastante, né, a massa. Aham, ó, ela tá, ó, ela ainda não tá boa. Ela não tá maleável. Ela não tá maleável. Mas se tiver, ó, Fernanda, eu não sei o ponto, eu acho que eu passei. Ó o ponto aqui, ó, ponto de véu, ó. Olha aí, gente, esse aqui é o ponto da massa, viu? Você abre e ele não rasga, né? Ele não rasga. Então vamos lá. Aqui é um ponto da massa. Aqui também, ó, a facilidade dessa receita é muito grande. Ah, mas eu não tenho todas as coisas. Eu não tenho um rolo pra mim abrir. Sim. Eu tenho até o rolo, eu trouxe até meu rolo, mas eu não gostei muito dele, não. Mas tem bem aqui, ó, papel filme. Menina, você sabe o que eu faço às vezes lá em casa? Quando também eu não tenho rolo, acontece algum problema com rolo? O rolo quebra, sei lá, acontece alguma coisa? Eu pego uma garrafa de vinho e aí, ó, vou abrindo a massa com a garrafa de vinho. Então, assim, dá pra você realmente abrir a massa de outras formas. Você utilizou aqui o rolo que vem aí o plástico filme, né? Que vem o plástico filme. Ó, dá certinho também, gente. Ó, dá pra desenrolar também essa massa. Você abre ela, ó, retangularzinha. Ah. Porque aí, porque muita gente tem dificuldade, mas é no trançado mesmo, não dá trança. Mas hoje a gente vai aprender, então, a fazer esse trançado. Olha, a massa fica muito bonita. E maleável. E maleável. E aí dá pra utilizar em outras receitas, né? Como você falou no comecinho aqui do Bom Demais. Dá pra fazer pizza, pão recheado. Você já faz o pão recheado de carne só. Olha aí, gente. Já fica aí o recheio, né? Já fica o recheio. Esse recheio também serve pra pizza. Serve pra pizza também. A única diferença é que você vai abrir e colocar o molho. Uhum. Porque o molho é a base. E a base de coisa... Tem gente que coloca a base de mussarela, mas tem gente que só joga... Como já é cremosa, só joga o molho de tomate e a carne por cima e o queijo coalho. Fernanda, quem não come carne, como é que faz, hein? O que a gente pode fazer aí nesse recheio? Frango. Pode colocar o frango. Pode colocar o frango, pode colocar a calabresa. Você congela a calabresa, rala ela, depois aí você frita. A calabresa, ela já é frita. Aí você frita a calabresa pra ela ficar bem coisada, bem fritinha. No forno, ela é melhor de fritar. Olha aí. Porque tem aquelas dicas que você vai aprendendo com o tempo, né? É com o tempo, né? É com o tempo, experiência. Receita é assim, né? Cozinha é assim. A gente apanha um dia, aí no outro já não apanha. Aí no outro já acerta a receita. E não tenha medo, porque receita é uma coisa muito relativa. Eu acerto receita de colega minha de boa, mas tem receita de colega minha que eu não acerto. Não consegue, né? Não consigo de jeito nenhum. Mas aí geralmente na segunda vez você já consegue. Já consigo, né? Eu só tenho moda. Assim que eu 100%. Aí, aí. Ó, aí coloca o queijo coalho. Aqui é a diferencial. Ai, gente, eu tô salivando. Vou até sair, gente. Tô salivando. Aqui, ó. Ele cheia dessa carne de sol, tá? Uma coisa, viu? Nossa. Aí, ó. Com a pontinha da faca. Por isso que eu falo que é tudo com muita facilidade. Sempre. Não é a faquinha de serra. Sempre é a parte lisa. Certo. Ó, vamos ver. Que é pra nós cobrir já aqui. Então você fez dois cortes aqui. Dois cortes. Né? Na pontinha da massa. Isso. E agora vai fazendo cortes laterais a esse primeiro corte, viu, gente? Ó. Olha aí. Presta atenção nessa técnica, viu? Pra você fazer a sua trança de carne de sol cremosa. Isso aqui faz toda a diferença. Faz. Isso aqui faz toda a diferença. E é interessante também que o queijo tem a qualidade, né? Por isso que a gente fala sempre da Master Frios. Porque você encontra todos esses ingredientes lá na Master Frios. A carne de sol, o queijo. Lá tem vários tipos de queijo. Não só o queijo coalho, mas outros tipos de queijo também você encontra lá na Master Frios. O requeijão também, de bastante qualidade. O requeijão também é de lá, né? Porque não adianta você colocar ingredientes que não tenham qualidade muito boa, que não são ingredientes saborosos. Se você for fazer uma receita bacana como essa, não vai ficar o mesmo resultado, né, Fernanda? Então não adianta. A qualidade tem que ser boa. A carne não precisou de nenhum tempero. Olha aí. Porque já vem salgada. Já vem salgada no ponto, olha. No ponto. Aí, vamos embora aqui. O trançado começa, ó. Olha aí. Você puxa, ó. Vem bem aqui, ó. Puxa a primeira parte. Aham. Aí, ó. Vai lá pra outra. Sempre intercalando. Como se fosse uma trança de cabelo mesmo. E fechando. E fechando. Ó, você vai sempre intercalando ele. Muito bem. Que dessa forma aí o recheio também não vai escapar pela lateral. Então isso aí é muito importante você ficar atento realmente a essa dica aí, ó. Do trançado. Ele é um trançado bem bonito. E no final, quando passar a gema, ele fica uma trança bem bonita. Já vou colocar pra assar. O assado, ele vai entre 20, 30, até 40 minutos. Muito bem. Fernanda, então enquanto você termina aí esse trançado, pincela a gema. Depois vai colocar também ali já na nossa forma. Tá untada com o que essa forma? Essa aí eu só untei com óleo. Com óleo. Só óleo. Apenas pouco óleo, né? Isso. Isso.